Fala, meu povo lindo! Sejam bem-vindos a mais uma aula que foi ministrada na Rio Artes Manuais e agora você confere com todo amor e com todo carinho aqui no canal da Taninha Ávila. Para isso, você se inscreva, siga a gente em todas as redes sociais, aqui, Snapchat, Instagram, segue a gente lá, curta a página da Taninha Ávila no Facebook, que lá vai estar todos os riscos. Além de estar também aqui embaixo no box de informações o link para o álbum dos riscos que você vai conseguir pegar o passo a passo, tudo bonitinho para poder fazer na sua casa. Tá ok? Curta a minha página, compartilhe esse vídeo, compartilha o álbum, avisa para as suas amigas que agora tem um canal aí de graça, que pode aprender a pintar sem sair de casa. Faz o favorzinho para a gente, vai lá no meu site que é www.taninhaavila.com E no meu site você vai encontrar projetos, DVDs, apostilas, tudo para você pintar, tá bom? Tudo feito com muito amor, com muito carinho e assim você vai estar me ajudando. Então, corra lá. Esse vídeo é patrocinado pela Acrylex. Todos os produtos que eu uso e aprovo são da Acrylex. Então, uma ótima aula para você. Então, mãos à obra. Primeira coisa que vocês vão fazer é pegar uma fita crepe, tá? E vedar aqui, passar toda essa parte para que vocês consigam trabalhar com mais segurança sem medo da tinta vazar, tá? E vamos usar, gente, apenas cinco produtinhos, tá? Que é a tinta florescente amarelo ouro, ó, da Acrylex. A tinta amarelo limão, tá? Acrylex também, florescente. A tinta fosca preta, normal. O diluente. E o aquarela silk. Então, é uma peça que você gasta poucos produtos, fica linda. E você pode aí vender, arrasar e ganhar muito dinheiro. Pra ficar bonitinho, eu coloquei aqui pra vocês, ó, pra vocês verem, já tá pregadinho, o gripi tingido, que eu usei essas duas cores aqui. Amarelo limão e amarelo ouro, tá? Eu primeiro passei, mas só que tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar no box de informações falando como tingir o gripi. Aí, você vai lá ver e já sabe que eu tingi com essas duas cores, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos começar com o amarelo limão. Eu vou pegar, colocar na minha bandejinha. E do lado de cá, eu vou colocar o amarelo ouro. É meio um laranjado, né, mas o nome da embalagem tá amarelo ouro. Aí, eu pego o diluente, ó. Eu trabalho dessa forma, eu gosto de trabalhar assim. Não que se você fizer de uma outra forma, eu vou falar que tá errado. O importante é o resultado ficar legal. Então, eu pego esses dois produtinhos e misturo. Tem gente que passa essa misturinha desse diluente com aquarela antes e depois vem com a tinta. Eu não gosto. Eu gosto de misturar a tinta junto. A mesma coisa vocês vão fazer no outro, tá? Ó, aí, com o meu pincel da Condor 454, número 16, que é um número bem grande, eu vou aplicar e fazer a técnica aqui pra vocês verem. Ó, então, eu pego e vou assim, ó. Gente, isso aqui é uma brincadeira de criança mesmo, viu? Muito facinho. Você pega, deposita bastante tinta. Olha ali o que que dá segurança essa fita crepe, ó. Ela pode passar pra lá que não tem problema. Depois que você tirar ela, aí você vem aqui com um pouquinho do laranjado, ó, que é o amarelo ouro, e vem preenchendo. Vai fazendo essa brincadeira. Olha só. Aí vem com o amarelo. Um pouquinho, um pouquinho. Ó. Aí você vai fazendo assim, pra nessas gretinhas unir o amarelo, ó. Aí vem e une, tá vendo? Aí agora ali. É intercalando. Um e outro. Um e outro. Ó. Ó. Aqui nesse canto, tá sem o laranjado. Tá só com o amarelo. Vai fazendo assim. Vocês vão fazendo essa brincadeira até chegar mais ou menos aqui perto da folha. Tá? Aqui assim, mais ou menos. Tudinho aqui por cima, ó. Olha só aqui. Ó. Vem fazendo essa brincadeirinha. Aqui por cima. Vamos fazer tudo isso e depois a gente volta. Pessoal, então, já foi feita toda essa parte, ó. A gente faz essa brincadeira de ir unindo o amarelo ouro com o amarelo limão, ó. Vai ficando assim. A professora Kátia usou o vermelho fluorescente também. Mas, eu preferi colocar só essas duas cores pra mostrar pra vocês que se também não tiver uma delas, não tem problema. Você faz do seu jeitinho e fica fofo também. Aí, eu falei que ia usar só cinco cores, mas eu me enganei. A gente vai precisar do branco também, ó. O branco. Então, o que que eu vou fazer com o branco? É pegar aqui, ó. Um pouquinho dele. E vou vir aqui. Nessa parte aqui. Ó, do meio, tá vendo aqui, ó? No meio do... Ó. No meio, a gente pega e joga um pouquinho do branco. Ó. Pra dar essa clareada aqui no meio. Aqui atrás da árvore. Então, eu venho aqui, assim. Ó. Tá vendo? Vai dando essa iluminadinha. Lembrando que isso daqui é uma peça, gente, muito primária. Quem nunca pintou na vida, consegue fazer, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Olha, bastante tinta, um lado só do pincel. E vou simular um círculo, ó. É como se fosse o sol... Se pondo... Tá? Atrás da árvore. Aí, você pega o branco... Faz isso aqui, ó. Ó lá. Faz a luzinha... E depois vem... Ó lá, ó. Com o branco. Do outro lado aqui, a mesma coisa. Olha lá. Agora, eu vou trabalhar com o pincel Kondo 454, número 2, ó. Tá? Que ele é bem fininho pra eu preencher aqui. Eu vou pegar a tinta preta... E vou preencher aqui... O caule, né? Da árvore. Ó, com cuidado, tá? Aí, meus amores, depois de tudo preenchido aqui, ó, o preto, vocês dão só uma garibadinha pra cá, outra pra cá. Porque aqui, a gente vai puxar os fios... Os fios, desculpa. A gente vai puxar o... Os galhos da árvore com a caneta Acreupen, tá? Então, você vai vir aqui, ó. Vai fazer... O legal é esperar secar. Como eu tô filmando esse vídeo pra vocês, do lado de fora, de casa, e tá ventando muito, isso aqui já tá tudo seco. Então, a caneta funciona numa boa. Mas, no dia lá da feira, que eu fui auxiliar da professora Kátia Cristina... A gente foi fazendo isso, a caneta não pegava de jeito nenhum, porque a tinta tava úmida, então ela não pegava, né? Ficava úmido na caneta, não pegava. Ela pega quando a superfície tá seca. Então, você espera essa parte secar e você faz. E aqui também, tem tipo umas gaivotinhas, uns passarinhos, que você faz um vezinho, sabe? Muito simples, gente. Até criança faz isso. É uma técnica muito gostosa, que você se distrai bastante. A parte mais chatinha é essa que vai vir agora, que a gente vai utilizar esse pincel aqui, tá? É 328 da Condor, ó, número 2. Tem numeração maior também, que é o pincel leque. A gente vai utilizar esse pincel com a tinta preta. Então, eu vou pegar aqui minha bandejinha, tá? Ó, vou depositar essa tinta aqui, um pouquinho dela. E vou mostrar pra vocês como a gente trabalha. Às vezes, as pessoas não sabem pra que que serve esse pincel. Ai, Taninha, pra que que serve esse pincel? Exatamente pra isso. Pra fazer matinho, simular uma vegetação, fazer paisagem. Esse pincel é muito bom. Então, vocês vão pegar a tinta aqui, ó. Botar assim na pontinha do pincel. Não precisa de muita coisa, não. E vão vir aqui, assim, nos galhos, ó. Nos galhos. Ó. Dando batidinhos. Tá? Eu vou de pouquinho em pouquinho, pra não haver erro, eu botar demais e depois não ter como tirar. Tá? Ó. Aí, vai batendo assim e vai fazendo da arvorezinha de vocês a quantidade que vocês quiserem. Tá? É como se tivesse no outono, as folhas estivessem caindo. Fica bem bonito. Tá vendo? Vocês pegam... Gente, dá pra fazer uma toalha dessa com meia hora. Ó, vai dando batidinhos. Tá? Tô dando aqui pra dar um exemplo. Pra vocês. Ó. Puxa mais pra lá. Tá bom? Agora, que eu já fiz essa parte, só falta mesmo fazer o chãozinho. Que a gente pega um pincelzinho pequeno. Ó. E vem aqui embaixo. Tá vendo? Aqui. Ai, impossível. Desculpa. Agora, vocês vêm aqui embaixo com a tinta preta. Tá? E vem fazendo o chãozinho. Com cuidado. Tá vendo como é bom ter ali a fita crepe? Facilita bastante pra vocês, ó. Aí, vem fazendo assim. Só essa partezinha preta até completar tudo. Ó, o chãozinho. E prontinho. É só você presentear, colocar um gripezinho bem bonitinho embaixo pra enfeitar. E assim que vocês terminarem, ó. É só vir aqui e tirar a fita crepe. Olha lá que maravilha, ó. Ó. Retinho. Olha lá. Tudo retinho. Ó. Bonitinho. Lindo. Pronto pra arrasar. Um super beijo. Espero que vocês gostem. Pronto pra arrasar. O chãozinho. Ó. Tchau. E aí.